bom dia gente mais uma vez hoje eu vim aqui na floresta gente como vocês estão vendo aí ó o que eu vim buscar hoje agora é época né gente de limão rosa agora na verdade já tá no final da safra né aqui esse limão agora vai cair porque vai vir outra florada então vou colher um pouco aqui antes que caia todos né pra gente tá aproveitando lá eu tô levando lá pra campinas gente lá onde eu tô trabalhando porque a gente tá fazendo muito é algumas vitaminas né com o limão é fazendo chá também chá de gengibre com limão não sei se vocês já tomaram gente que é muito gostoso você costa aí em média de 50 para fazer um litro d'água gente vou passar uma receita facinho para vocês fazer aqui que vocês vão ver que vai ser muito bom eles colocam para fazer um litro de água fazer um litro de chá vocês vão colocar aí 50 a 60 gramas de gengibre cortado o gengibre em fatia certo coloca coloca como esse limão aqui é pequeno como esse limão aqui é pequeno gente vocês podem estar colocando a água de uns dois limão desse daqui passa ele numa peneirinha né para não cair semente dentro do chá porque se a água ferver e tiver semente dentro do da água que você vai fazer o chá pode ser que o chá venha ficar amargando né não vai ficar aquele azedinho gostoso do limão vai ficar amargando por causa da semente tá bom aí a hora que vocês for espremer o limão vocês passam ele numa peneirinha para não deixar a semente cair junto lá no chá tá bom entenderam aí né dois limão para um litro d'água e umas 50 a 60 gramas daquele gengibre lá deixa ferver por uns cinco minutos e deixa aí descansar por mais uns dez minutos aí pode tomar gente nesse frio agora é uma beleza né esquenta aquece bem o corpo né aí eu esqueci de mais uma coisa pode colocar umas para quem usa açúcar pode colocar umas três colheres quatro colheres de açúcar tá bom essas colheres de chá aí gente eu colhi aqui ó já colhi um pouco a sacolinha já tá aqui eu vou deixar um pouco ali em casa aí eu vou dar aproveitar e dar uma mostrada para vocês gente que eu tô na floresta aqui naquela floresta que eu sempre venho buscar essas coisas lá e tem bastante limão aqui gente as turmas parece que não vieram pegar esse ano aqui a turma não tão querendo limão não aí ó do lado aqui tem limão e mais ali para baixo ali ó aqui também tem bastante aí aqui agora gente como eu já tinha falado é esse limão vai cair tudo agora porque agora eles vão florir de novo aqui outro pé de limão aqui ó tem bastante lá lá para baixo também tem mas eu não vou descer lá para baixo não vou como eu vou catar um pouco só vou catar só aqui só naquele pé de limão ali já dá para me catar os limão que eu quero tudo aí ó tá bom isso aí gente mais uma vez aqui fazendo fazendo uma colheita aqui na na floresta a natureza produz ó os pássaros para os bichos aqui para o ser humano também né aí ó tá bom gente Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo se Deus quiser não esqueçam do chá em gente faça um chá aí que é uma maravilha tchau tchau um abraço do Cláudio Silva para todos vocês aí tchau gente fiquem com Deus Inscreviso Te saw É Obrigado.